Olá pessoal, meu nome é Admilson, sejam todos bem-vindos, você está no canal Horta e Prantil. No vídeo de hoje pessoal, nós estamos aqui com uma mini planta feita por estaquia, é uma planta da Aritikon, conhecida aqui na minha região, na sua região pode ser que você conheça por um nome de uma outra planta, é uma planta que é da irmã da Graviola, Pinha, Xerimóia, Fruta do Conde, então é uma planta muito boa, você está fazendo estaquia, ela aceita a Pural Porquia, eu já fiz Pural Porquia também essa planta e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você como você está fazendo uma planta dessa aqui para a vase, então você pode ver o tamanho dela aqui, é uma planta que ela é mini, ela não é uma planta que ela vai crescer muito, você vê que é uma planta que ela não cresce muito, ela já está produzindo já, vou mostrar para vocês aqui do outro lado da câmera, vocês conseguem ver que a planta já está produzindo, é muito satisfatório pelo método de cronagem pessoal, a fruta, ela amadurece em fornos, lugares abafados, não é um fruto que você consegue colher maduro do pé, se você deixar ela no pé, ela apodrece, endurece, fica preta, endurece, mas não madurece, só quem conhece essa planta sabe o que eu estou dizendo, a fruta fica podre, fica preta, mas não madurece, então o manejo de você está consumindo a fruta dela, você tem que estar tirando a fruta de vez, e botando para amadurecer, então no vídeo de hoje eu quero estar ensinando a como fazer uma planta como essa, beleza? Se você já gostou da chamada do vídeo, dá um like para fortalecer, beleza? Se você puder compartilhar esse vídeo num grupo no Facebook, no WhatsApp, nós vamos te agradecer também, e se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, beleza pessoal, que a gente vai te ensinando o passo a passo, e como você está desenvolvendo várias árvores frutíferas pelo método de estaquia, uma florzinha também está nascendo aqui, se você for ver aqui, ó, então vem comigo. Voltando aqui, nós estamos aqui com todos os materiais necessários para você estar fazendo, porque esse enraizamento vem a funcionar, nós estamos aqui com o hormônio endobotílico, 6.000 BPM, eu pus ele aqui nesse pote, eu estou falando publicidade, esse hormônio endobotílico que a gente vai utilizar, é um hormônio endobotílico que ele se dissolve na água, já o comum que você consegue encontrar aí, parece um talco, você não consegue estar fazendo igual com esse, por quê? Vou explicar aqui agora, quando você compra o que parece por talco, você tem que dissolver ele em 50% de álcool, porque se você colocar ele diretamente na água, ele vai ficar flutuando em cima da água, você não vai conseguir estar fazendo com ele se dissolve, então o que acontece para fazer que funcione, você tem que colocar ele em 50% de álcool, álcool comum, e mais 50% de água depois, depois que ele dissolver no álcool, você adiciona mais 50% de água, assim, feito esse procedimento, você coloca os galhos em seguida, já nesse aqui, é diferente, por quê? Porque esse aqui a gente utiliza, ele se dissolve rápido, então vou utilizar uma colher só, a gente colocou, ele já afundou, então veja bem, você aí na sua cidade, possa ser que no encontro desse aqui, na sua cidade, possa ser que seja mais complicado, você mexe esse meu, ele é como se fosse tipo um sal, você mexe ele bem, feito isso aqui, pronto, acabou-se, você vai pegar o galho, o galho é importante você saber que esse galho aqui, ele tem que ser um galho que ele tem algumas brotações, tipo assim, ó, tem que ter essas pontas aqui, ó, que fica mais fácil de ele estar aceitando, é um galho que está aproximadamente um palmo, um palmo pequeno, essa é a grossura até o máximo que a gente consegue, conseguir desenvolver dessa planta, e a gente vai pegar e vai adicionar ele aqui, ó, feito isso aqui, pessoal, é só deixar por algumas horas, duas, três horas, você deixa aqui, e depois que ficar aqui, é só você adicionar na planta, beleza? Depois que você, me desculpem, depois que sair daqui, é só você adicionar no vaso, eu tenho um vídeo aí no canal, ensinando vocês a como está fazendo, o procedimento do vaso, tem vários vídeos que te ensinam, e depois de um tempo, você vai ter uma planta como essa, que a gente já mostrou, no começo do vídeo, já começando a produzir, então, é bem legal, é bem satisfatório, beleza? só você pegar essa aqui, e enfiar no seu vaso, qualquer vaso, tem vez que você enfia até, numa terra que não é muito boa, e germina, é muito fácil mesmo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, vocês cliquem no gostei, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e tchau, tchau, pessoal!